Bom dia meu povo galera! Onde nós estamos hoje? Estamos no Parque das Águas! Onde, onde, onde? Em Barra do Piraí! 150 quilômetros do Rio de Janeiro, acabamos de chegar no parque, largamos as nossas coisas no armário, informações iniciais, entrada do parque de 60 a 120 reais, dependendo se você paga meia, se você compra no peixe urbano, no peixe rural, em todos os peixes! E conforme for passando o vídeo, a gente vai dando pra vocês informações sobre o parque, o que pode entrar, o que não pode entrar. É, importante! Muito importante! Então, vem com a gente! Bora! Gente, aqui tem um negocinho de basquete, né? Que parece que, olha só, pra criança, ó, são quatro, né? Mas as crianças não querem saber de ficar aqui, não sei porquê. É, tem uma outra piscina lá em cima, né, que a gente veio. Gente, eu achei muito legal, olha as plaquinhas indicativas, ó, com as atividades, aqui do lado também tem. Pra lá são as coisas radicais, então, partiu pro lado de lá? Papacapinha, eu dava isso pros meus aluninhos do CIEP, pra pintar, olha que bonitinho. Mas Papacapinha é o quê, amor? É o nome do índio? É, eu acho que é, porque agora eu já esqueci. Agora dá noce, olha lá, gente, é a parte infantil. Olha que bonita, a gente acabou de descer aqui, tudo temático, lá da turma da Mônica. Por isso que as crianças não estavam lá, estão aqui, que é mais divertido. As crianças estão aqui embaixo. E o que que tu achou aí? Rio Corrente, a galera já tá aqui nas boias, ó, cozinha, a parada aqui também em cima. Pra tirolesa, né? Daqui a pouco a gente tá aqui. Então, galera, a gente acabou de chegar aqui no que parece ser a parte principal do parque, que é o quê, o quê, o quê? Mostra lá. Piscina de onda. 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 Cara, olha que maneiro. Tem as paradas lá, ó, caindo água também. Então, pessoal, tá meio escuro. Não sei se você tá dando pra ver, a gente tá tomando uma cervejinha. Por quê, Daniela? Porque hoje é meu aniversário, gente. Então a gente tem que comemorar. Tá bem quente e a gente merece. Olha, gente, o parque aqui é muito bacaninha. Não é um parque gigantesco, mas ele é muito aconchegante. Vocês estão vendo lá atrás, é o rio... É o rio o quê, Dani? Rio Corrente, sei lá. Enfim, né? É o rio que você bota a boa aí, vai. Isso. E daqui a pouco a gente vai lá tomar um banho, porque do lado fica a piscina, Dani. Piscina de onda. Estou doida pra ir lá, gente. Vamos aproveitar aqui pra dar umas informações de preço, né? Cervejinha foi quanto, amor? Foi nove, né? Nove reais. Cerveja de... Mas é latão, né? 560ml, tá legal? Então é um preço bacana. O almoço é um pouquinho caro. A gente gosta de uma faixa de 30 reais o almoço. Agora o que a gente achou um absurdo foi o quê, Daniely? O bagulho de celular. Ah, aquela capinha pra você colocar celular pra não molhar. 69 reais. 70, né? Gente, no Mercado Livre custa 15 reais. Absurdo isso. É isso aí. Gente, então, Daniely... Vamos brindar, gente? Vamos brindar a Daniely que é aniversário dela. E a gente vai dando mais informações durante o vídeo. Vambora. Já tomou cerveja? Já! E agora, o que que tu tá vendo? Agora eu tô vendo o parque. Eu tô gostando. Gente, olha que lindo que é esse parque aqui de cima. Isso aqui, gente, é só uma parte do parque. Olha o pessoal de Tirolesa fazendo aqui, ó. Que beleza. Tem muito mais parque pra lá. Vocês estão vendo a Tirolesa? Lá tem mais parque. Você pode pegar a Tirolesa e ir pra esse lado do parque. Vamos lá. Vamos ver mais coisas. Partiu. Então, pessoal, esse aqui é o... Kilimanjaro. Esse aqui é o maior tobogã do mundo. Esta porra é mais alta do que o Cristo Redentor. Eu já tomei três cervejas e agora o Marcel, do Casal 20, vai subir lá e vai escorregar de lá. Quero ver, quero ver, hein? Não pode saber lá. Meu irmão, se eu sobreviver, eu falo pra vocês como é que foi. Infelizmente, não vai dar pra filmar. Mas daqui a pouco eu conto pra vocês. Vou ou não vou, Daniele? Com certeza. Eee! Eee! Uuuu! Então, pessoal, consegui. Velho, aquela porra é muito alta. Mas eu desceu, gente. Eu filmei. Gente, vocês não têm noção. Vocês viram aí. Não foi fake. Maior tobogã do mundo. Do mundo! Consegui descer. Bota aí mais uma, né amor, pra lista. Mais uma aventura. Dani, agora vai ser a próxima a descer no tobogã. Não. Dani, vai fazer o que agora? Essa é uma ducha. Então, vai lá, gente. Que legal isso aqui, hein? Gente, tá um calor do cão. Esse negócio tá muito refrescante. Aí você toma a sua ducha aqui, ó. Que delícia. E, ó, piscininha, bar molhado, mais piscina, mais bar, mais céu azul, mais tirolesa e mais tudo, né, Daniele? Ai, que delícia! Então, Daniele, tu já tomou banho, eu já andei no Quilemanjaro, quase fiquei com minha sunga toda enfiada no intestino delgado. Gente, naquele ali eu não vou, não. Sério, naquele ali, descola o corpo do negócio lá, não vou, não. É aquela da livre. Só se tiver bebido muito. Pois é. Ou não, né? E aí, o que a gente tá fazendo agora? Gente, a parte melhor do parque é sempre o quê? Bar molhado, cara. Bar molhado, ó, 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 ó. É a melhor parte do parque sempre, always. Bar molhado aqui. Gente, o bar molhado é bem bacana porque ele fica bem no meio da piscina. Vamos mostrar agora pra vocês aqui a parte das piscinas do parque Aldeia, né? Muita piscina, gente. Gente, ó. Tem muita piscina. Lá embaixo, tá mostrando lá, mozinha? Não sei, tu tá enxergando? Sim, aqui embaixo tem o bar molhado. É onde a gente estava agora, no bar molhado. É, onde a gente estava no bar molhado. Isso. Aí a gente subiu uma escadinha. Vou mostrar pra vocês onde a gente está agora. A gente está num outro andar, né? A gente subiu uma escada. Só que, gente, aí é que tá. Não é só mais um andar. Tem mais dois andares de piscina. Vamos subir, Daniele? Bora. Aí a gente subiu essa escada. Olha a piscina lá. E o que tem aqui em cima, Dani? Gente, mais piscina. Mais piscina. Olha que maravilha isso aqui, gente. Não, vocês têm que vir aqui, gente. Eu não tô fazendo propaganda. E tem outro bar molhado ali, amor. Não tô ganhando nada com isso. Tem outro bar molhado, né? Outro bar molhado aqui, ó. Olha lá. E aí, amor? Cara, gente, melhor aniversário ever. Será que tem mais piscina? Acho que tem. Vamos ver. Então a gente subiu as escadas. Já três lanças de escada. O que tem aqui em cima, Daniele? Mais piscina. Mais piscina. Mais bar molhado. Gente, isso aqui é o céu das piscinas. Cara, eu não sabia que isso era assim. Então, pessoal, pra variar, onde nós estamos? Bar molhado. Outro bar molhado. A gente quer aproveitar agora esse pedacinho do vídeo pra falar pra vocês como que se compra as coisas aqui dentro da aldeia das águas. Aqui você, no caso, você não usa dinheiro. Quando você entra, você compra um cartãozinho. Mostra aí, amor. Cartãozinho. E você carrega esse cartão com o valor que você quiser. E a parte bacana é que você pode pegar e deixar a sua carteira no armário. O aluguel do armário custa quanto, amor? 15 reais, né? 15 reais, cabem duas mochilas numa boa, larga tudo lá e só anda com o cartãozinho. E agora a gente vai curtir o quê? Mais uma piscina. Tudo isso aqui tomando a nossa cerveja. Cara, a gente vai passar o dia inteiro filmando cerveja. Que inferno isso. 100% criança comendo seu quê? Sorvete de amêndoas. Que é pra onde agora, mozinho? Dia de ondas. Piscina de ondas? Você já cansou dessa piscina, da piscina lá de cima. Tem piscina lá embaixo, tem mais piscina pra cá. Ih, bom! É muita piscina. Não gosto. Essa é a piscina de ondas! E adivinhem, gente, tem onda! Galera, tá rolando. Mó pancadão aí no fundo. Olha, galera, vamos passar a galera. Olha, galera. Olha, galerão. A piscina de onda é a grande... É a grande parada daqui do Parque da Aldeia das Águas. Tem ondas. Tem ondas. É o ponte, velho. Vamos que vamos. E chegou a hora da gente chacudir, quebrar tudo. Aquele super relógio já se estressado. Daniel está tomando banho no polvo, velho. É um grande polvo. Temos cogumelos. Temos, sei lá, aquele negócio de tosse de Natal. E Daniel está dançando... Eu não sei o quê, Daniel. É Anitta? Deve ser. De Drila. É o Ludmila? De Drila. Sei lá, é toda a mesma coisa. Daniel agora vai tomar um banho de baldão. Vai, Daniel. Toma um banho de baldão, Daniel. Pode pra frente ali, Dani. Vai lá, vai lá. Quero ver aí, ó. Daniel quase morreu com o balde. Quase chacou o bolo. Você vai lá. Eu vou, vamos lá. Como não podia deixar de ser, né? Mais tempo, menos tempo. Daniel vem pra onde? Pro parque das crianças. Daniel não tem vergonha, não, Daniel. Olha lá, Daniel. Tem flores, Daniel. Olha o papacapim. Gente, isso aqui é muito bacana pra pinhar. Olha que legal. Você que tem filho. Olha aí, que bacana. Muito legal, gente. Dani, tu não tem vergonha de estar roubando aí a água das crianças, não, Daniel. Que vergonha, Daniel. Vai lá. Pelo amor de... É muito bom. Massagem nas costas. Ah, meu pai. Então, pessoal, esse foi o Parque das Águas. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Se curtiram aí o nosso passeio. Deixa um like. Não se esqueça de deixar aquele comentário bacana. Se inscreva no canal. E é isso aí, galera. Fiquem sempre ligados aqui no canal do Casal 20 pra conhecer outros lugares do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Uhul. Beijão pra vocês. E como sempre, Daniel. Um, dois, três e partiu. Tchau. Tchau. Tchau.